Esguicho do limpador de farol Veracruz, para você que tem dúvida no funcionamento No Hyundai Veracruz, muitas pessoas tem dúvida em relação ao funcionamento deste item Para o funcionamento deste item, tem dois modos Um é você puxando a alavanca para trás, ele vai acionar o limpador de para-brisa As palhetas vão funcionar e automaticamente o esguicho também Se você quiser separadamente, isoladamente o funcionamento apenas nos faróis Você tem este dispositivo, tem esta marca, você vai levar ela até o 1, girando desta maneira Girou desta maneira, ele vai acionar e os faróis serão limpos Mas para que seja o funcionamento perfeito, os faróis devem estar acesos Se você estiver com eles desligados, ele não funciona Então você tem que ligar os faróis Puxar este dispositivo até a posição 1 E aí ele funciona e limpa o seu farol Música